Música Beleza, então galera estamos de volta com mais de uma série de Teus da Berséria E bem galera, vamos começar aqui a exploração Música Foi por aqui que a gente saiu, não foi? Eu acho que foi Música 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 O que você tem para mim? Nada muito lá, né? É que tem alguma coisa boa? Não. Como sou? Dano reduzido, dano no elemental reduzido. Fazer agente tão fatia, né? Para não perder eu derrotar nenhum. É, nada, né? Então, meu Deus... Patos fofos. Nada lá. Na verdade, tem uma coisa que eu preciso comprar aqui com ele. Vou comprar aqui mais duas gatas da vida. Ah, bacana? Uma poção estereótico que restaura dois GME de um aliado antigo. Hum, cara, para o caralho. Fazer caro, vano, grelho. Vem, vem. Vem, boa. Vamos ver aqui, gente. Vai ter o baú. Eu já tinha visto ali antes que ele estava marcado? Ah, será que eu já vim para cá? Eu não estou lembrado de vir para cá. Bem, foi no começo do jogo, né? Literalmente, no começo do jogo. Então, não seria uma surpresa. Marilu. Marilu. Você disse que o caso do crime foi quem era quem era quem era, mas... O que aconteceu aqui? O que? Você não tinha perguntado pelo crime? Você não tinha ouvido isso, mas o que você não tinha ouvido? Não, mas o que você não tinha ouvido? Eu já tinha ouvido um grande crime. Mas eu não tinha ouvido o que você não tinha ouvido. Eu não tinha ouvido isso, mas... Eu não tinha ouvido nada. O que é isso? É assim. Eu sou o meu, certo? Ah... o que aconteceu com a guerra? Eu não sei dizer o último, mas... Eu acho que eles estão sendo destruídos, mas... O que é isso? Oskar foi para o seu avião, mas... O que é isso? O que é isso? Se não tiveram que serão destruídos, eu acho que deveria ser destruídos. O que você quer dizer, Goma? Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Oh, o que é? O que é isso? Se você quiser comer a gordura, pode comer com que eu fosse um benefício de goma. Aizen, o que é que você pode comer goma? O que é que você quiser comer goma? O que você precisa de goma? O que você precisa de goma é pouco mais de goma. Você precisa de goma e do goma. Você quer dizer que você precisa de goma. É isso. O que é que você precisa comer goma e ferramenta de goma. Tá é uma inteligência? Porque segura a própria coluna e que você toda esse poder... Será que por ali você pode passar pelo caso desse poder? Ser de fato que você precisa ser convidado na respiração E aí, eu acho que Ω. Você mostrava o problema que �yssenha O que é isso? Eu não tenho certeza de que isso ainda não é tão impressionante. Velovet, você tem que ser enviado uma goma. Você... O que é o que você diz? O que é o que você diz? O que é o que você diz? Velovet, você tem que fazer isso? Você não precisa fazer isso? Você não tem que usar isso. Você não tem que fazer isso. Não tem problema, mas eu não tenho medo de destruir os inimigos. Eu também, Velvet. Rokuro... Por isso, se você morrer com a Goma, você não tem necessidade de você. Você... Hum... Seu... Não me engano... Acho que aqui dá na sala da Velvet, não dá não? É, foi aqui que ela pegou a roupa dela... Espada do Oro Crow... Sabe que é na sela dela que o bicho tá? Hum... Não custa dar aquela olhada, né? Não custa dar aquela olhada... Pessoal daía de galera... Sério, tá foda de ver! Principalmente o que eles acharam que iria aparecer com a malevolência. Seu... Voz! Já! Aqui mesmo, ó... Mas ver que aqui não é, só a dela. Mas, e a irmã, bom? Você é um ladrinho de cabelo? Você é um ladrinho do seu pai? Entendi. Você é um ladrinho. O que? Você não é apenas um veluete, Wani. Valeu cachorro. Dilma. Sul da cor! É children. Essa é um bom trabalho. Bem... Hum O que é isso? 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 Eu não sei se você não lhe derrubar. Você não sabe se você não lhe derrubar. Mas já tem novo. Pelo menos, Doro curou esse. Mas é algo. Não tem necessidade de pegar. Então, né? O Kuma, o Kuma, que é o Veloveto? O Kuma, o Kuma, o Kuma. Teste, ele pega o Kuma, e ele continua fazendo o Kuma. Porque que o Kumaかou está a ser um Mundo com uma física. O Kuma está a ser um Mundo, e se torna o Kuma, e ele está gravando o Kuma. É isso que não se torna para o Kuma. Porém, ele não pode ser morto como um corpo. Será que você não pode ser morto para o goma? Não, não é. O goma tem que ser fortalecido. Se o goma se conecta com o goma, o goma pode ser capaz de ser morto para o goma. Não, não, não. A dor de dor é a força do seu pai. Sim, a força do seu pai. Para cá, né? Ah, aperta. Tá brincando, né? Velho, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Uma luta Treyhard, tá ligado? Ah! Uma luta Treyhard, tá ligado? Outro cavaleiro. Moana! Helena! Você realmente veio? Um... É um... É um約束. Comprar o contato. Comprar o contato. Comprar o contato. Ele é um ser humano, né? Acredito, tá ligado? O contato, é a tira-se a tira-se não foi o contato. Não é o contato. Tudo bem! Trata-se e atrapalhe aqui! Ah, velho, tem coisa aqui É Boa Uh! Ah, e aí não! Ah! Eu acho que ela está no ponto de frente dele. Tá, ok. Boa! Fica de vida! Fica de trabalho! De novo? Caralho! Fica de trabalho! 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 Fica para entender! Fica para falar. Fico! Fico! Vamos lá! Vamos lá! Télio mimado da porra! Mano! Que? Télio mimado? Caralho! Tinha cheio de porrada, seu bicho! Ok! Vamos deixar aqui, né? Aproveitar! E bem! Vamos ver, dá pra sair? Tomara que ela não esteja aqui! Tomara mesmo! Ok! Porque eu quero salvar! Bem! Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera! Se você gostar do vídeo, deixe aí aquele gostei! Aquele favorito para ajudar na divulgação! Comente aí embaixo o que você achou do vídeo! Se você gostou! Se você não gostou! O que você gostou! Põe me desistir da e-mail para os próximos! E se inscreva no canal! Pra dar aquela força pra mim! E estar com as minhas atualizações de sua timeline no YouTube! Mas é isso aí então, galera! Valeu! Falou! Fui!